Me responde, Dante! Eu quero que você olhe na minha cara e me responda! Você lembra, Dante? Quase como um flashback do momento em que o Orfanato Santa Maria e Freda estava pegando fogo. Você ainda era uma adolescente. Você saiu correndo. Você quer escrever? Você lembra o que aconteceu? Pode escrever pra mim o que você está lembrando. Eu desmaiei. A Jasmine me acordou. Queimada me resgatou e juntos a gente salvou o Leonardo Gomes, desmaiado do Orfanato. E tiramos ele de lá. Você encontrou o Leonardo Gomes desacordado embaixo de escombros. E você, por livre e espontânea vontade, arrastou ele de lá. Eu te perguntei. Eu falei, você vê o Leonardo Gomes preso embaixo de escombros, o que o Dante faz? Você falou, eu salvo ele e tiro ele de lá. E foi esse o momento em que você salvou o Leonardo Gomes do jogo do anfitrião. E aí E aí Obrigado.